oi pessoal amigos do canal conexão direta sejam bem vindos mais um vídeo aqui no canal hoje mais um vídeo da série sobre dicas de reparos sobre a máquina costura cinja do modelo facilita prática eu vou posicionar aqui será o tema dessa vídeo aula de hoje para tentar aproximar o máximo possível para ter uma boa clareza aqui na vídeo aula gente como regular a placa posicionadora dessa parte primeiro de tudo temos que retirar essa chapéu do lado é fácil de remover observa o lado pessoal aqui aqui temos uma bobina caixa de bobina e a placa posicionadora essa placa aqui que coloca a caixa de bobina na posição correta e observe que ela tem regulagem até regulagem para isso o que acontece se essa placa que tiver mal regulada ela simplesmente não vai estudar ela vai começar a apresentar problemas se ela tiver mal regulada por exemplo a caixa de bobina vai começar a fazer muito barulho ou seja ela pode é muito folgada como não pode estar muito muito apertado aqui se não se vai quebrar a caixa de bobina e outra coisa também sobre como colocar a caixa de bobina tem um treino coloca errado então isso eu vou mostrar na vídeo aula de hoje fica atento agora a partir de agora você vai receber essas dicas aqui de graça no canal conexão direta então assim pessoal vou tirar aqui vou tirar também a caixa de bobina para isso você sabe tem uma travinha aqui do lado a gente mexe e libera a caixa de bobina já mostrei uma vídeo aula aqui como fazer a regulagem da tensão do fio aqui na caixa de bobina tá não fica só se atento aqui meus vídeos aqui no canal que você vai encontrar essa vídeo eu vou deixar aqui do ladinho vou mostrar para vocês aqui ó que esses parafusos ao afrouxar vocês para vocês dois parafusos aqui a placa posicionadora ela se move ela fica trabalhando deixa eu chamar esse daqui ó agora ficou mais claro vai nítido né olha só esse aqui na verdade também tem regulagem né então agora vou mostrar para vocês por exemplo eu vou deixar aqui vou colocar a caixa de bobina e notem que já começam os problemas e ela não para no lugar ela cai aqui embaixo enquanto ela deveria ficar posicionada assim se eu travar aqui ela fica ela não tem jogo mais porque por mais que esteja bem fogado aqui o ajuste da casa da placa posicionadora porque ela caiu aqui embaixo fora da posição já é um erro então 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 aqui ela fica frouxa o que vai acontecer a agulha vai pode ser que pegue aqui ó nela e vai acabar quebrando a caixa de bobina aí não vai ter com certeza de comprar outra caixa de bobina se eu apertá-la se eu posicionar essa placa de modo que eu pressione muito caixa de bobina ela não vai ficar estrangulada então continuando aqui pessoal então aqui nós temos que fazer um ajuste da placa posicionadora com a bobina dentro para verificarmos se ela não ela tem que ter folga mas não muita folga ela não pode sair da sua posição porque se ela ficar muito folgada ela desce se ela ficar muito apertada ela vai ficar presa não vai trabalhar a bobina tem que ficar trabalhando então vamos procurar aqui uma posição adequada na verdade é bem sensível precisa um pouco de prática mas não é difícil de fazer esse ajuste ó com o dedo aqui suavemente eu estou posicionando e também aqui a caixa de bobina ó tem que ter uma folga assim pessoal ó apertei um pouco ela está mais firme afrouxei um pouquinho ó teve folga mas acho que é excessivo assim ó não menos ó isso é ideal pessoal ó isso aqui então eu vou segurar essa posição aperto um cara fuso suavemente aperto o outro e o terceiro e ó ideal pessoal então agora eu posso apertar bem eles para garantir que ela não saia do lugar e essa aí pessoal e esse é o jeito certo de você regular a placa posicionadora colocou a caixa de bobina não esquece do que agora não esquece isso daqui pessoal nunca esqueça senão a caixa de bobina vai sair do lugar vai quebrar a agulha vai quebrar a caixa de bobina ó isso aqui ó travou tá vendo ó travou a caixa de bobina não sai do lugar ó ela não sai se tiver fazendo muito barulho se você está percebendo o que você vai fazer você vai ajustar ela vai apertar um pouquinho mais tá ela tem que ter essa folga normal só que se ela estiver muito folgada na hora que você costurar você vai sentir um certo barulhinho é algo chacoalhando que pode ser que você vai fazer bobina tá então é isso pessoal gostar dessa videoaula você já sabe então se inscreva aqui no canal canal conexão direta é deixa um like se gostar desse vídeo comente essa videoaula de hoje é muito importante quero saber o que vocês acharam e deixa um like para ajudar o canal crescer cada vez mais pessoal fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau